Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós vamos falar de algo que assola muitas empresas no Brasil. Como aumentar a rentabilidade. Se você tem um pequeno negócio e enfrenta a cada dia uma redução dos seus lucros, ou até mesmo se sente ameaçado e provavelmente deve fechar as portas nos próximos anos, esse vídeo é pra você. A economia tradicional e principalmente a economia comportamental nos dão alguns insights de como alavancar o seu negócio e principalmente a sua rentabilidade. Acompanhe com a gente! Você que é empresário provavelmente sabe muito melhor do que eu. É um verdadeiro desafio manter no Brasil uma empresa, principalmente a pequena e média empresa. Mantê-la viva e principalmente sendo rentável. Além disso, uma estimativa do IBGE nos mostra que 24% das empresas, elas encerram, fecham as portas antes mesmo de concluírem o seu primeiro ano de vida. E além disso, o próprio IBGE tem uma estatística que mostra que 6 de cada 10 empresas não completam os primeiros 5 anos de vida. Como a economia nos ensina a mudar e virar o jogo em relação a todo este cenário? Nesse vídeo nós vamos responder e explicar pra você como é que a economia trata desta questão. O economista Joseph Schumpeter desenvolveu um conceito intitulado destruição criativa, em que no mercado capitalista, as empresas e o mercado como um todo está mudando diariamente e se renovando numa mudança constante. Uma implicação clara dessa ideia desenvolvida por Schumpeter é que as empresas não podem parar de inovar, não podem parar de se renovar e principalmente ficar dormindo sobre os seus louros do passado. Quer um exemplo? É o caso da Nokia, o caso da Kodak e até mesmo do MySpace, empresas que não se adaptaram às mudanças da tecnologia e das preferências dos consumidores. Portanto, mesmo que seja uma empresa bem sucedida, ela não pode necessariamente ficar dormindo sobre os seus louros e imaginar que vai continuar vencendo, sendo competitiva num mercado que muda a cada dia. Qualquer falha em se adaptar a essas mudanças e novas tendências trazidas principalmente pelas tecnologias poderão levar uma empresa a trazer prejuízos. Por outro lado, conforme Schumpeter nos disse, essa ideia de destruição, esse processo destrutivo é o vetor de crescimento positivo da economia. Esse é o primeiro ponto do nosso vídeo. Para uma empresa manter-se lucrativa e rentável é necessário que ela faça mudanças contínuas. Isso significa, por exemplo, substituir trabalhadores por uma tecnologia que seja mais automatizada ou até mesmo desenvolver uma nova linha de produtos. O segundo argumento é trazido por Peter Drucker. Peter Drucker nos diz exatamente o seguinte, que o apego à maneira antiga de fazer as coisas poderá ser um grande obstáculo para as pequenas empresas. Uma dificuldade que as empresas acabam tendo está ligado ao apego emocional. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo tem lá um funcionário que você gosta muito, mas que é produtivamente muito ruim, mas você tem um apego sentimental por ele e acaba não demitindo ou não renovando até mesmo o seu quadro de funcionários. Esse é um ponto principal e, além disso, está ligado justamente aquele argumento. Eu sempre fiz dessa forma e deu certo. Essa é a principal crítica que o Peter Drucker nos traz. Em resumo, o que você precisa fazer é enfrentar a onda da destruição criativa mantendo-se do lado certo, ou seja, mantendo-se do lado da mudança e, principalmente, motivando seus trabalhadores, motivando seu quadro de colaboradores e identificando os problemas. Falando em trabalhadores, o economista comportamental Dan Ariel... Aproveitando o gancho que nós falamos sobre trabalhadores, o economista comportamental Dan Ariel nos diz o seguinte, que é extremamente importante para uma empresa ter sucesso, para uma empresa ser rentável, que ela garanta a motivação do seu quadro de funcionários. Quando nós falamos em motivação do quadro de colaboradores, eu não estou falando aqui em ameaças ou até mesmo estabelecimento de metas redundantes, mas no estabelecimento de um senso crítico, de valorização e que o funcionário ou colaborador tenha orgulho do seu trabalho. A boa notícia é que você não precisa necessariamente dar grandes bônus. Segundo este economista comportamental que estamos falando aqui agora, ele alega que a motivação das pessoas não está diretamente ou não é proporcional ao valor da sua bonificação, mas dentre outros aspectos que nós já comentamos aqui. Albert Hirschman tem uma outra visão em oposição àquela apresentada por Schumpeter. Lembre-se que Schumpeter diz que as empresas sentirão os ventos das mudanças. Hirschman, por outro lado, ele traz uma visão olhando para três pontos. Voz, saída e lealdade. A ideia central trazida por Hirschman está ligada ao processo de que as empresas literalmente ignoram alguns sinais. Lembre-se do tripé que comentei aqui com vocês. Voz, saída e lealdade. Vamos olhar para a saída. Imagine você que sempre comprou do mesmo padeiro da esquina da sua casa, mas você está muito insatisfeito com o pãozinho que ele lhe vende. O que você faz? Simplesmente passa a comprar de um outro padeiro ou vai a uma outra padaria. Isso acontece várias vezes na sua vida. Na política, nós deixamos um partido quando a hipocrisia passa da conta. Ou até mesmo mudamos de igreja quando a venda de vagas no céu também extrapola o necessário. A saída pode ser percebida pelo padeiro, no caso do exemplo em que eu dei. Por outro lado, ele tenta melhorar o pão e quem sabe a gente volta. Sair, às vezes, é um processo que o consumidor olha para evitar aborrecimento. Simplesmente nós mudamos de escola, mudamos de universidade ou não voltamos mais àquela loja porque não queremos nos aborrecer. Portanto, a saída é um sinal para as organizações. O segundo aspecto trazido por Hirschman está ligado à voz. Resumindo, quando você está insatisfeito com um produto, insatisfeito com uma marca, insatisfeito com uma companhia, o que nós fazemos é reclamar. A maior parte dos consumidores, eu sou um caso típico desse consumidor, prefere simplesmente sair e não dizer nada. Há uma pesquisa que mostra que de uma base de clientes, cerca de 99% dos clientes simplesmente saem porque estão insatisfeitos. E apenas 1% dos clientes, de fato, reclamam sobre aquele produto ou sobre o serviço. Ou seja, o que eu estou comentando aqui é que uma empresa acaba perdendo uma base enorme de clientes e muitas vezes não sabe o porquê. Em resumo, qual é a principal ideia trazida por Hirschman para o sucesso do seu negócio? O que ele nos diz é que você precisa estar aberto e sempre atento para identificar os problemas. Identificando os problemas é necessário agir sobre eles. Ou seja, você precisa indiretamente contratar um consultor para identificar problemas que muitas vezes você não consegue olhar, ouvir feedbacks, mesmo que sejam negativos, e consequentemente agir sobre os problemas. Um outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês está ligado à ideia de sunk costs. Ou, numa tradução, isso significa aqueles custos que são irrecuperáveis. Vamos um exemplo. Imagine você, empresário, que contratou ou comprou um software para controle e gestão do seu estoque. Imagine que você pagou R$ 10 mil por aquele software. Mas você começa a implementá-lo, começa a perceber que aquilo não dá certo. Seus funcionários não conseguem se adaptar àquele software, ele não atende às suas necessidades e, principalmente, não está dando certo. O que você tenta fazer? Insiste no erro para valorizar aquilo que você investiu, os R$ 10 mil. Essa é a ideia que muitas pessoas têm. O que é importante entender nesse caso de sunk costs é você perceber que aquilo foi um erro. Entender aquilo como um custo que foi perdido, irrecuperável. E mais do que isso, é importante entender isso, terceirizar para uma outra empresa que possa resolver o seu problema com o software muito mais eficiente e que, de fato, resolva o seu problema. Em termos cotidianos, o que eu estou dizendo para você aqui é, geralmente, nós falamos o quê? É preciso cortar os custos. Por outro lado, a economia nos diz o seguinte, você precisa tomar a sua decisão baseado na margem. O que significa isso? Baseado nos custos e benefícios da sua próxima decisão. E não naquilo que já foi. William G. Vons, ele que é um dos fundadores da escola neoclássica e também da teoria da utilidade marginal, nos diz o seguinte, você precisa ignorar os custos totais e sempre pensar na margem. Ou seja, você precisa avaliar os custos e os benefícios da sua próxima decisão. Um último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre economia comportamental. Você, que é pequeno ou médio empresário, precisa aprender com a economia comportamental. Vou dar um exemplo aqui bastante simples. Vamos considerar o caso do Hopi Hari. Um parque à beira da falência, localizado no estado de São Paulo. Como o Hopi Hari, por exemplo, poderia utilizar da contabilidade mental para aumentar o preço dos ingressos sem que os consumidores pensem que estão sendo lesados ou roubados com aumento de preço? Geralmente, os parques de diversões cobram um ticket único por visita. É o preço do ingresso pelo dia que você frequenta o parque. Por que não criar a seguinte estratégia? Eu vou lhe vender 10 tickets para que você visite o parque durante 10 dias ao longo do ano. Se você comprar esses 10 tickets, eu vou te dar um desconto de 40%. Vamos pensar sobre essa estratégia. Na prática, você se sente beneficiado, porque vê um desconto. Vamos olhar sobre a ótica da empresa. A empresa, primeiro, tem um efeito muito positivo. Dinheiro entrando em caixa, ou seja, isso dá uma folga para fluxo de caixa, porque esse dinheiro vai entrar antecipadamente à venda ou necessariamente à visita da pessoa no parque de diversões. E mais do que isso, geralmente nós compramos os 10 ingressos e achamos que vamos as 10 vezes. Por outro lado, é raro que a gente consiga ir as 10 vezes. Qual é a sugestão que eu estou lhe trazendo aqui, olhando para a economia comportamental? É, de fato, levar para o consumidor a ideia de um ganho, que ele está tendo uma grande barganha, um grande benefício, mas, na prática, ele está te trazendo um incremento de receita. Pessoal, se você percebeu, ao longo desse vídeo, nós falamos vários pontos de como alavancar e ter sucesso na sua empresa, seja ela uma pequena ou média empresa. O último ponto que comentamos nesse vídeo é que você provavelmente queira usar os insights da economia comportamental para fazer com que indiretamente os consumidores gastem mais na sua empresa e, consequentemente, aumentem a sua receita. O segundo ponto, você pode olhar para a ideia de Hirschman, que é a ideia de observar os sinais, principalmente o feedback trazido pelo seu próprio consumidor ou até mesmo pelos próprios agentes internos, de forma que você consiga identificar os problemas e resolvê-los e, consequentemente, não vá ficar para trás. Ou você pode imaginar também como o Dan, que eu disse aqui que a ideia central é motivar os seus funcionários. Ou você pode pensar justamente como Schumpeter na ideia de destruição criativa e reinventar o seu negócio diariamente, cotidianamente, baseado nas mudanças, baseado nas preferências dos consumidores e nas novas ondas trazidas pela tecnologia. Juventude, é isso. Esse foi mais um vídeo do canal Economicamente. Eu gostaria de ouvir agora o seu feedback. Eu quero fazer aqui como o Hirschman. Eu quero saber primeiro o que você está achando sobre esse canal e também gostaria que você compartilhasse conosco nos comentários quais são as estratégias que você tem utilizado na sua empresa, principalmente para mantê-la ativa e rentável nesse mercado tão competitivo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!